E no vídeo de hoje, o desafio das garrafas. Vamos ver como o Yoshi se sai. Solta o vídeo! Fala galerinha do canal do Yoshi! E o vídeo de hoje, mais uma brincadeira sensacional, que é o desafio das garrafas. E antes de mais nada, não se esqueça de deixar aquele like, compartilhe esse vídeo muito divertido no seu grupo de WhatsApp e para quem não é inscrito, se inscreva no canal. E bora para o desafio! E agora vamos começar o desafio da garrafa. Vamos ver se o Yoshi consegue passar. E agora? Solta o Yoshi! Ei, lá vem ele! Será que ele vem? Ou não vem? Ixi! Ele ameaça o Lier. E agora? E agora? Vem Yoshi, aqui ó! Ali! Ali! Opa! 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 Meu Deus do céu! O céu! O céu! Se assustou com a garrafa, mas ele... Tá vindo! Ele tá vindo! E passou! E passou! Bom garoto! Conseguiu rápido, hein? Conseguiu rápido! Se assustou com a primeira garrafa, mas passou! Muito bom, Yoshi! Muito bom! Muito bom! Muito bom, Yoshi! Muito bom! Ah, cara de felicidade! Ah, cara de felicidade! Eeeee! É isso aí, pessoal! Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e, para quem não é inscrito, se inscreva no canal! Valeu, pessoal! Obrigadão! Fui! Tchau! 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 Tchau!